E Dene sofreu uma paralisia. Aí ela falou, vamos, quando eu fiz o movimento pra me levantar, eu já não senti mais nada. Só senti do abdômen pra cima, pra baixo. A vida dela mudou dali em diante. Mas eu tentei ao máximo ser grata por ter pessoas pra estar ali, né? Pra me ajudar. E Deus atendeu o coração de Dene. Se for tirar essa dor de mim, se isso for passar, você me dá uma luz, porque eu não aguento mais, eu tô cansada. E daí eu fui dormir chorando, triste. A identidade está começando. Oi, boa noite, tudo bem? Que bom ter você aqui comigo pra mais uma conversa boa, conversa sobre milagres e sobre o amor e o cuidado de Deus com os seus filhos. É sempre um prazer e uma alegria muito grande ter a sua companhia aqui comigo. Antes de mais nada, quero te falar que se você tem uma história de vida inspiradora, uma entrega da sua vida a Deus, relevante, que pode ajudar outras pessoas, manda um e-mail com o seu telefone pro endereço que aparece aqui no vídeo, identidadegeral.novotempo.com. A nossa equipe vai fazer contato com você. Talvez você possa vir até o nosso estúdio e contar sua experiência de fé. Pensou que legal? Tô esperando você aqui, viu? Agora chega a hora do nosso presente pra você. Todo programa eu ofereço aqui um DVD, uma revista especial, que é o presente da Novo Tempo, dos anjos da esperança pra você que nos assiste. É uma maneira de você conhecer melhor a Deus e os planos que Ele tem pra você. Eu tenho aqui comigo hoje a revista Entre Família. Nessa revista você encontra artigos com dicas da Bíblia para uma boa convivência e um relacionamento saudável entre os membros da sua família. Olha só que legal. São vários os artigos. Por exemplo, aqui ó, tá falando sobre a educação dos filhos. Operação Supernani, fazendo uma menção, né? Um programa de televisão que ficou muito conhecido. Você pode ver que a gente tem alguns trabalhos aqui de pergunta. Sempre tem um apontamento bíblico e depois você pode responder a pergunta e depois tem um artigo que vai desenvolvendo mais desse conteúdo. Presente e grátis. Você pode pedir no horário comercial pelo 0 operadora 12, 21 27 3 1 2 1. 0 operadora 12, 21 27 3 1 2 1. Ou mandar uma mensagem de WhatsApp pra gente agora mesmo. 12 982 44 00 77. 12 982 44 00 77. Você vai dizer que viu a revista Entre Família aqui no Identidade e quer receber gratuitamente aí na sua casa, tá? A revista e o envio até você totalmente gratuitos. Agora você conhece um pouco mais do meu convidado de hoje. E o Denis sempre foi uma mulher ativa e independente. Mas a descoberta de uma doença literalmente a paralisou. E não foi uma paralisia qualquer. A síndrome recém descoberta foi paralisando órgãos como bexiga e intestino. E ela teve que voltar a depender das pessoas para realizar necessidades básicas do dia a dia. E o Denis passou meses em tratamento, sentindo muitas dores. Mas foi uma fase de aprendizado e confiança em Deus. Hoje ela vem aqui no Identidade contar detalhes desse momento de fé. Nós vamos para um breve intervalo de 30 segundos. E a seguir a Ildene vai estar aqui para contar essa grande história de superação. Não saia daí, nós voltamos já. De volta aqui no Identidade. Já estou com a Ildene conectada aqui junto comigo. Oi, Ildene. Boa noite. Tudo bem com você? Boa noite. Tudo bem. E você? Tudo jóia. Ildene, olhando aqui para a tua história, fico imaginando assim, né? Como é que uma mulher que sempre foi muito independente, profissional, esposa, uma vida e uma agenda extremamente lotada e ocupada, aí recebe um diagnóstico de uma doença tão forte, né? E ainda, inclusive, muito nova, com menos de 40 anos. Como é que foi o impacto disso na tua vida? O primeiro impacto? O primeiro impacto foi... Foi sobre mudar toda a minha vida e eu achava que eu não ia conseguir mais voltar à minha rotina, ao que eu tinha, como que eu era independente. E daí eu tive que me adaptar ao momento. Como é que se adapta a um momento como esse? Você foi vivendo um dia de cada vez, você teve logo num primeiro momento, assim, um foco, e disse, não, vamos lá, vou me readaptar, o que importa é eu continuar vivendo. Ou você teve um momento primeiro, assim, deixa eu viver um luto pela minha vida aqui, eu não sei o que vai acontecer comigo. É isso que eu queria saber, como é que se vive um momento de um diagnóstico, e até então, sem saber a total consequência que você viveria? Não, o primeiro impacto, em momento nenhum eu fiz um momento meio de luto, pelo contrário, eu reagi super bem quando os médicos me deram o diagnóstico, eu me tranquilizei para passar tranquilidade para o meu marido, para os meus familiares, né? Eu recebi muito bem tudo o que foi passado com relação à doença, ainda mais quando os médicos disseram que a paralisia, ela seria reversível, né? Com o tempo eu ia voltar. Então, eu falei assim, vamos lidar com o momento, e vamos viver o que eu estou passando, e eu tenho que me adaptar a essa rotina, e eu tenho que lutar para não me acomodar a ela. Foi o que eu fiz desde o primeiro dia de internação, e cada dia mais que eu fui sentindo as coisas, e os médicos foram me dando mais esperança, foram descobrindo a outra doença, e aí eu fui tendo mais esperança e mais fé que seria temporário, que eu ia vencer e que tudo ia passar. Sobre sentir as coisas, né, que você usou a expressão. O que você sentia, quais eram os sintomas, antes de você ter realmente o diagnóstico? Umas três semanas antes, eu comecei a sentir uma dor nas costas, como se fosse uma leve queimação, como se estivesse queimando a minha pele. E daí, como eu sou massa-terapeuta, em alguns momentos que eu estava atendendo, eu sentia mais forte, dependendo do movimento que eu fazia, se eu dirigia. E daí eu comecei a ir no médico, né, aí eles faziam um raio-x e falavam que eu estava com constipação intestinal e faziam lavagem. Fiquei umas duas semanas fazendo isso, três, quatro lavagens por semana. Até que um dia eu acordei, estava com a agenda cheia de cliente, aí eu não estava bem, essa dor começou muito a forte, aí eu conseguia me movimentar até uma hora da tarde. Depois eu deitei no chão da sala e não consegui mais levantar. Aí eu não quis falar nada para o meu marido, teve um dia que ele trabalhava longe, né, de casa. Aí eu falei, vou ficar aqui quietinha, quando ele chegar ele me leva para o hospital. Aí ele chegou e eu estava deitada no chão, aí eu já não tinha força para levantar. Andava, mas não tinha aquela força. Aí ele me levou para o hospital, aí chegou lá e ele já passou todo o diagnóstico, aí ele já me levou, já me levaram para a internação. E daí quando foi, aí eu dormi no hospital, quando foi no outro dia, eu acordei e ainda estava sentindo perna, senti o abdômen. No segundo dia, minha mãe estava comigo, eu falei, mãe, acho que eu quero ir no banheiro. Aí ela falou, vamos, quando eu fiz o movimento para me levantar, aí eu já não senti mais nada. Só senti do abdômen para cima, para baixo. Tinha morrido tudo. É isso que eu fiquei sabendo, que você inclusive conseguiu entrar no hospital já andando. Mas aí depois, do abdômen para baixo, já sem movimento nenhum. Como foi essa situação e essa sensação dentro de você? Olha, meus familiares até, assim, meu marido, principalmente minha mãe, que me conhece, sabe como que eu sou vaidosa, independente, né? Eles ficaram com medo mais da minha reação do que o todo que me aconteceu. Mas nem, é como dizem, né? A gente só sabe da nossa reação, de como a gente vai agir com as coisas quando a gente passa por essa situação. Porque eu reagi muito tranquila. Eu só vim ter uma crise, assim, de depressão e... Que caiu a ficha que estava me acontecendo. Só isso aconteceu em outubro comigo. Eu só tive essa queda de depressão, um choque de realidade, só em janeiro. Ou seja, quase três meses depois que daí eu tive que passar por um tratamento de depressão, tive que tomar uns remédios. Mas foi muito temporário. Tanto é que eu não aceitei continuar com essa depressão. Tomei remédio só dois meses. Por conta própria, eu falei, não, eu quero parar de tomar medicação, porque eu tenho que lidar com essa situação. Eu não queria ser mais dependente de mais remédio e me acomodar aquilo, sabe? Ficar tomada. Então, foi temporário. A gente fala sobre uma paralisação e aí o que vem à mente realmente é uma paralisação só física, né? Mas se a gente pensa que do abdômen para baixo nada estava funcionando, tem situações muito complexas, né? Então, por exemplo, o seu intestino não estava funcionando, a sua bexiga não estava funcionando. Como é que acontecia para realizar necessidades básicas e fisiológicas? Se estava tudo paralisado? Então, os médicos disseram que com o tempo o meu intestino e minha bexiga iriam voltar. E como eu já estava mais de 30 dias hospitalizada, eles decidiram fazer quimioterapia a longo prazo, né? Uma vez por mês, durante seis meses. E daí, mesmo ainda com sonda, eles me mandaram para casa. E daí tive que mudar toda a minha vida, né? Eu, meus parentes, meu marido. Aí, como a minha cunhada é enfermeira, eu acabei indo para a casa dela para o meu marido, a minha mãe, aprender a passar sonda para ir cuidando de mim, né? Então, foi isso que aconteceu. Eu mudei de casa, né? Meu marido também, ele estava lá comigo todos os dias, todas as noites, a cada duas horas tinha que passar sonda. E eu voltei a ser uma criança. E eu fiquei a tomada de fralda e dependendo de todo mundo, para tudo. Até me mexer, porque a minha mergulha parou, né? Então, não tinha movimento das costas. Para não ter problema de assadura, essas coisas, a cada duas horas, eu tinha que... que tinham que me mexer de lugar para eu não ficar parada há muito tempo numa posição só. Oi, Udênia. Como é que é esse lado psicológico de com 40 anos quase, né? E ser uma pessoa extremamente ativa, então, muita gente, inclusive, dependia dos seus cuidados, né? Para conseguirem seguir a vida. E agora você, para coisas básicas, coisas muito comuns antes na tua vida, você precisava da ajuda de outras pessoas. Eu sei que você ficava com a sua mãe, a sua cunhada, né? Elas te ajudavam enquanto o seu marido saía para trabalhar e depois ele cuidava de você. Então, até para conseguir se virar da cama, precisava de ajuda. Como é psicologicamente isso, ter que ser tão dependente das pessoas? Olha, é difícil, porque se fala assim, nossa, eu já fui dependente uma vez quando eu fui criança, né? E nunca passa pela cabeça da gente que a gente vai passar por uma situação dessa, né? Nunca me passou pela cabeça. Mas eu tentei ao máximo ser grata por ter pessoas para estar ali, né? Para me ajudar e por eu ter pessoas para cuidar de mim, né? Meus familiares, o meu marido, que sempre me deu apoio, sempre ficou do meu lado, me cuidava com muito amor e sempre me deu forças. Então, assim, eu aprendi a ser grata não pelo que tinha me acontecido, mas pelo que eu tinha para superar aquela situação. Então, ao invés de reclamar, de chorar, eu tentava ao máximo ser grata para superar aquilo, porque eu tinha certeza que era passageiro. É muito interessante como você trabalhou a sua mente para tudo isso, né? E graças a Deus que você teve esse preparo, porque foram muitas situações. Então, ah, estava sentindo sintomas, foi ficando cada vez pior. Aí chega no hospital andando, mas sai paralisada da cintura para baixo e com todas essas dificuldades que a gente está comentando aqui. Acaba ficando muito dependente de outras pessoas. Então, você vai organizando a sua cabeça para tentar entender e tentar dar conta emocionalmente daquela situação que você estava enfrentando, né? E é uma coisa atrás da outra, né? E não uma coisa que finaliza e começa a outra, mas muitos elementos juntos e tendo que lidar com tudo isso. Por exemplo, nesse momento da tua história que a gente está falando aqui, você, até por conta do tanto de tempo que você teve que ficar na cama, você tem uma trombose e tem que voltar para o hospital. Aí é mais um elemento no meio de tudo isso que você estava tendo que se adaptar e tendo que lidar emocionalmente, né? Foi muito difícil essa época que aconteceu, né? Porque a cada 15 dias eu tinha que ter os médicos que me acompanhavam, eu tinha que fazer exames de rotina para ver como estava tudo e acabou que em um desses exames deu essa trombose e como ela estava muito intensa, como eu tive um problema de infecção muito séria, a médica preferiu que eu voltasse para o hospital e ficasse internada mais cinco dias para tratar dessa trombose. Aí foi muito difícil, eu fiquei muito triste, mas eu fiz de tudo para não chorar e para nem passar negatividade e tristeza para a minha família, né? Então, voltei, tratei da trombose, fiquei bem cinco dias internada depois de sair. Aí, quando eu saí, eu falei, não, tenho que me esforçar mais porque a médica disse que a trombose foi devido à minha paralisia e eu não me movimentar. Aí eu falei, chega, a partir de hoje eu quero que vocês me levantem da cama, falei para minha mãe, para o marido, eu quero que vocês me levem ao invés de tomar café na cama, eu quero que vocês me ponham na cadeira, eu quero que vocês me mexam mais na minha perna. Aí o meu sobrinho ficava comigo também, ele falava, não, Dinha, vamos levantar, hoje a gente vai tentar fazer isso, aí o meu marido cobrava dele, olha, hoje você mexe as pernas dela, hoje você põe ela deitada no chão, leva ela lá para fora, põe ela para tomar sol, não deixa ela parada. E daí foi que cada vez mais eu fui falando, não, se eu estou mexendo, se está voltando alguma coisa, eu sinto que está voltando, então vai passar. E daí no início eu tive umas crises muito fortes de convulsão, então no início de tudo era para eu ter saído do hospital, ter feito a fisioterapia, mas eu não consegui, porque eu tinha dores insuportáveis, que não me deixavam pensar. Aí depois que essa dor foi tratada, que de novo eu tive que ser hospitalizada porque eu tinha dores de convulsão, aí quando essa dor começou a dar uma amenizada, e eu fiquei mais forte ainda. Falei, pronto, acabou. Agora, se essa dor me dominava, então o que vier é lucro. Então vamos daqui para frente só batalhar. Aí eu tive ajuda, eu atendia como massacerapeuta em um estúdio de pilates, aí a dona também começou a me ajudar através do celular para me passar exercício, me deu as bolas de pilates, me dava elástico, e aí meus familiares iam trabalhando comigo como podia. Aí eu fiquei super mais animada, porque daí eu comecei a mexer o abdômen, comecei a sentir as costas, aí eu já conseguia mexer de lado. Aí foi quando eu fiquei independente das fraldas, tipo, eu conseguia me trocar sozinha na cama, né? Então foi deixar as pessoas dormiam mais na noite, meu marido, minha mãe. Então foi, nossa, cada vez mais eu falei, nossa, que delícia, né? Não posso reclamar. Então, ao invés de reclamar da situação, eu só falava, maravilha, o pior já passou e o que vier é só alegria mesmo. É, não foi fácil, com certeza não foi. A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo rápido aqui, Iudeni, a gente volta já contando essa tremenda história de superação. Você não sai daí, voltamos já. De volta aqui ao Identidade, novamente estou aqui, né? Com a Iudeni, que passou por essa tremenda história de uma doença, na verdade, uma não, duas, né, Iudeni? E todo esse período, acho que juntando todo o teu tempo de internação, hospital aí, aquela primeira fase, deu mais de um mês de internação, né? O uso das sondas de alívio, porque não estava funcionando, intestino e bexiga, você teve que ir para casa, usar fralda, toda a dependência das pessoas, o quadro se agravando, mas depois, né? Também você conseguindo alguns resultados graças ao teu treinamento intensivo aí, junto com essa rede de apoio que você conquistou, a tua família. Me conta uma coisa, mesmo tendo uma mente muito positiva, em algum momento, você questionou a Deus, você falou, por que eu? Você achou que você não conseguiria, de repente, se curar realmente e sair dessa situação? Olha, o fato de eu ter ficado cadeirante, sem movimento, eu me aceitei muito rápido com relação a isso, porque eu pensei, muitas pessoas vivem e têm uma vida normal com isso, e eu tenho que pensar assim, se isso tivesse sido definitivo, eu teria que lidar com isso e seguir minha vida, né? Então, eu fui muito positiva com relação a isso. Chegou um momento, sim, que eu só, assim, eu estava cansada, cansada de muita dor, o que mais me incomodava era isso, eu estava cansada de muita dor e teve uma noite que foi quando eu conversei com Deus, eu falei, Deus, se você for tirar essa dor de mim, se isso for passar, você me dá uma luz, porque eu não aguento mais, eu estou cansada, e daí eu fui dormir chorando, triste, aí foi muito bom, porque daí o outro dia eu acordei, daí minha mãe estava preocupada porque eu não estava bem, era na época da quarta fisioterapia, que estava me judiando bastante, aí no outro dia eu acordei super bem, sei lá, acho que Deus tocou no meu coração, Deus falou, vai passar, você tem que ser forte, você tem que ser mais forte que isso, eu acordei bem, eu falei, mãe, a partir de hoje acabou, eu vou começar a ir para a minha casa no final de semana com o meu marido, eu quero ser mais independente, eu quero que vocês me coloquem em pé no andador, que eu vou tentar mesmo com dor, e daí foi, sabe, eu só tive mais força ainda, então com certeza foi Deus que tocou no meu coração, Deus que falou comigo, e que me deu mais força ainda para superar. agora, quando você disse para sua mãe que você iria lá para sua casa para ficar com o seu marido, seria com o seu marido quando ele voltasse do trabalho, né? Mas e durante o dia, você ficava então sozinha? O que que essa independência te trouxe de impacto, inclusive emocional? Quando eu decidi que eu ia voltar para a minha casa, era assim, toda sexta-feira meu marido passava na minha mãe, me pegava, e eu ficava com ele aqui na minha casa sábado e domingo, na segunda de manhã, e me levava de volta para a minha mãe. Quando eu fiz minha última quimioterapia, que eu vim um fim de semana para a minha casa e voltei para a casa da minha mãe, e teria que voltar para a casa da minha mãe, aí eu falei para o meu marido, olha, eu não vou mais voltar para a minha mãe, ele, como assim? Eu falei, não, essa semana eu vou tentar ficar em casa, ainda eu estava de cadeira de rodas, não ficava em pé, ainda estava de fraldas, eu falei assim, não, eu quero tentar, eu fico de dia em casa, a noite quando você chegar, você me auxiliar, com banho, né, ele já me ajudava, já fazia tudo, falei, eu vou tentar, se der certo, eu vou continuar aqui, e daí eu fiquei, foi difícil, né, porque, cadeira de rodas, usando fralda, mas, foi uma batalha extremamente, só que eu percebi assim, que, tudo dependia de mim naquele momento, porque eu não tinha minha mãe 24 anos para estar comigo, então, eu comecei a me esforçar mais, eu comecei a forçar mais o meu corpo, eu percebi que cada vez mais que eu forçava ele, eu sentia muito ele, eu falava, nossa, eu estou sentindo mais o meu pé, eu estou sentindo mais minhas coxas, aquelas dores intensas, parecia que estava, a minha força estava dominando ela, entendeu, então, eu falei, aqui está indo, está difícil, mas está ótimo, tinham pessoas que, a madrinha do meu marido que cozinhava para a gente, mandava comida, e daí, eu me enfriava, depois eu comecei a carregar a roupa, como exemplo, na cadeira de rodas, eu levava para a máquina de lavar, aí depois, uma semana, duas semanas, eu consegui ir para o banheiro sozinha para tomar banho, passar da cadeira de rodas para a cadeira de banho, e foi, daí eu me voltei mais definitivo para a minha mãe, eu fiquei aqui até hoje. Como é que você está hoje, né, você foi fazendo esses avanços, foi sentindo mais o seu corpo, o que você conseguiu recuperar, como que você está hoje, e o que me chama a atenção, é que assim, você diz, na história que você contou aqui para a nossa produção, que depois de passar por isso, você se sente a pessoa mais feliz do mundo. Como é que se conquista tamanha felicidade, mesmo com uma limitação física importante como a que você tem? Hoje eu estou super bem, nossa, hoje eu estou me sentindo a pessoa mais realizada, mais abençoada do mundo, porque eu saí da cadeira de rodas, eu não uso mais fraldas, a minha bexiga e o meu intestino ainda não funcionam 100%, mas aí o médico, eu estou em fazenda de reabilitação, né, mas eu já ando sem andador, já ando sem boleta, o formigamento que eu tinha do abdômen para baixo já está nos pés, então assim, a minha evolução que os médicos falam, tudo que eu passei está sendo muito rápido, está sendo muito intensa, os exames cada vez mais estão dando baixo, a minha medula já cicatrizou, né, o problema é só a síndrome de jogo que eu tive junto com a minha elite que está sendo ainda controlada, está sendo tratada e vai mais uns anos para ser tratada, mas hoje eu estou tão amixada, estou vivendo um sonho e é maravilhoso. Excelente, você vê que não é o que a vida traz para a gente que pode impedir a nossa felicidade, né, mas como a gente lida com todas as situações da vida e essa é a grande lição que a tua história traz para a gente, um tremendo aprendizado. Parabéns, Yudene, por tanta superação. Obrigada. Obrigado por ter compartilhado a sua história com a gente, que Deus continue te abençoando muito. Obrigada, eu que agradeço a todos por terem me convidado, eu estou muito feliz, muito grata. A gente é que agradece mesmo. Obrigado a você aí de casa também que ficou com a gente até agora. Voltamos amanhã às 11h30 da noite, estou esperando por você, até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Música Amém.